Já comprei o filme que você pediu, já desci no ponto que te conheci Vou me atrasar um pouco, mas o motivo não vou falar Tu vive em conflito com meu sentimento, tem várias lá fora, só uma aqui dentro Ela é cem por cento, foda, não consigo me igualar Vou dar um raspa lá na casa da cliente Tem coisas que o tempo vai mudando, enquanto não muda vai sentando Eu tenho uma sede pra esconder, dou tudo pra ele pra você Tem coisas que o tempo vai mudar, o badeiro é em todas pra contar O que o cinto é bravo pra valer, se envolve em sigilo pra ele Tem coisas que o tempo vai mudar, o badeiro é em todas pra contar Tem coisas que o tempo vai mudar, o badeiro é em todas pra contar É só audioporrografo, é putaria do começo até o final Tem coisas que o tempo vai mudar, o badeiro é em todas pra contar Tem coisas que o tempo vai mudar, o badeiro é em todas pra contar